Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, as pessoas me conhecem como Tchelili, eu sou do panoxadrez.com.br, que além de loja virtual, loja física também. A gente tá aqui em Santana, São Paulo, na rua Frei Vicente do Salvador 303. Hoje a gente vai fazer um show and tell, mostrando as peças, falando um pouquinho sobre elas, e mostrando também as peças que podem ser feitas, alguns dos trabalhos que podem ser feitos aqui no nosso retiro. Muita gente que tem interesse em fazer o retiro, pergunta o que dá pra fazer, então eu vou mostrar pra vocês algumas ideias, tá? Essa almofada eu mostrei já há um tempo atrás, essa não tem vídeo com essa técnica. É uma técnica muito interessante, super bacana, de olhar assim a gente não imagina como é feito, tem um segredinho aí, então ela é uma delas, tá? Esse é um outro trabalho, é um exemplo do que a gente pode fazer com as réguas, é um trabalho natalino já um pouco antigo, e bem bacana, tem um exemplo de quilting também, super interessante. O bacana dessa peça é que além de utilizar um molde, ou seja, uma régua, é a régua triangular, a régua, o triângulo equilátero, a minha régua, ela também é um exemplo do que fazer com os jelly rolls, que são aqueles rolinhos de tecido, um exemplo também do que a gente pode fazer com alguns tecidinhos, quando você tem algumas sobras, algumas faixas de tecido, tá? Esse trabalho também é bastante interessante, porque ele tem um corte diferente, tá? É uma montagem bem diferente, bem interessante. Vou mostrar o outro lado pra gente ver o quilting, porque o quilting também é matéria do nosso retiro, tá? Como quiltar, como preparar a máquina, que linha utilizar, que cor, quais as regulagens da máquina, tudo sobre quilting a gente aprende também nesse retiro. Esse é um outro trabalho que utiliza molde, esse é a régua Dresden Plate, tá? É bem interessante, é um trabalho, aqui os tons são natalinos, mas é lógico, dá pra fazer também sem ser de Natal. Esse outro trabalho, à primeira vista, ele é super simples, realmente, assim, o desenho é muito simples. Eu vou virar o outro lado pra gente ver, o diferente dele é que ele é um quilt as you go. É um trabalho que a gente vai fazendo, na verdade, vou virar aqui de novo. A gente faz os quadradinhos já quiltado, a gente já monta em cima da manta e depois só une. Então, é um trabalho bem interessante. É um exemplo só, tem vários blocos que a gente pode fazer, é uma técnica bacana também pra fazer no retiro. Esse aqui também é bem legal, bem fácil, bem gostoso de fazer. Tem uma série de formas de montagens diferentes, tem uma que forma uma estrela aqui, a gente pode montar também. Eu não estou com o trabalho aqui agora, mas prometo depois pôr uma foto. Então, é um trabalho bem interessante também. O legal de você conhecer, principalmente você que quer dar aula, o legal de você conhecer muitas técnicas, é porque às vezes o aluno termina de fazer um trabalho mais cedo, você tem que ter uma coisinha que seja mais rápida. Então, esse que a gente mostrou há pouco é interessante por isso. Esse aqui é um trabalho também feito com molde, tá? Eu tenho um outro também, daqui a pouco pra gente mostrar, com um quilting bem bacana também, que eu vou mostrar já já. Esse aqui, olhem, a borda dele tá arredondada, é diferente do outro, já já eu mostro também. Esse outro trabalho é bem legal, porque além de ter um quadrado aqui, que é o nosso Log Cabin, a gente, pra fazer no retiro, não faz esse porque é demorado, a gente utiliza um quadradinho inteiro, depois a gente tem risquinhos pra fazer aplicação, pra fazer posteriormente. E o bacana dele é que ele tem ângulos diferentes, tá? É uma montagem bem bacana, não precisa também ser natalino. Esse também é uma montagem, também tudo que a gente... Aliás, isso também, a gente fala também sobre tecido e fala sobre o estilo que você pode dar. Não só o tema, o fato de ser natalino, ou o fato de ser do outono, do inverno, do verão, ou de ser vintage. A gente fala sobre os vários estilos e como é que a gente modifica também. Então, a gente aprende a ter uma visão diferente, porque às vezes você procura um trabalho e a cor não te agrada, você pula. Então, você abre a sua visão também no retiro, tá? Esse é um trabalho bem bacana, também está em cores natalinas, porque os trabalhos que eu peguei estavam expostos. Então, como agora foi Natal, tinha bastante natalino. Mas a montagem dele é muito interessante, tá? Essa montagem aqui serrilhada é interessante, é bem importante aprender, porque ela tem várias aplicações. Esse aqui também é um trabalho bem bacana, é um trabalho também feito com réguas, tá? Um caleidoscópio, é chamado de caleidoscópio. E tem um detalhe, não é o caso desse trabalho, mas a gente também aprende o que é chamado de fuzz cut, que é um corte aprimorado, um corte mais seguindo o desenho, repetindo, fazendo aquele desenho bem certinho dentro do molde. Então, a gente aprende isso também. Aliás, deixa eu falar também que a gente vai aprender, tudo isso pode ser fotografado e todos os trabalhos que tem aqui, porque aqui não tem nem um décimo do trabalho que tem aqui pra gente ver. Eles podem ser fotografados e elas podem fotografar e pôr o nome, porque eu acho muito importante isso, você saber o nome da técnica e saber o trabalho correspondente ao nome. Porque às vezes você conhece o nome, mas não sabe de que se trata. Ou então você vê um trabalho e não sabe o nome da técnica. Então, isso também a gente vê no nosso retiro. Esse é um trabalho bem gostoso de fazer, delicioso. Aqui também tá de Natal, mas lá no meu Instagram tem um de bebê muito bonitinho, tá? Depois vocês podem olhar lá também. Já aproveito pra convidar vocês pro meu Instagram, que é instagram.com barra Eliana Zerbinati. Esse trabalho é muito interessante. Ele tá aqui, num formato de jogo americano, mas ele pode ser feito uma colcha. Imaginem uma colcha onde vai ficando assim, retângulo, dentro de retângulo. Vai replicando, né, esse desenho. Então, ele é muito interessante de fazer, tá? Não é quadradinho por quadradinho. Ele tem um esquema de montagem super fácil e bem gostoso de fazer. Esse aqui também é com a régua nova, que é a régua das alianças. É bem interessante. Tem um outro também que é feito com essa mesma régua. Aliás, gente, trabalho em curva tem muito pra gente fazer, tá? Tem dicas super interessantes pra você fazer. Tem gente que tem medo de trabalho com curva e, na verdade, é uma delícia de fazer. Então, isso também é matéria do nosso curso. Esse aqui também é super legal, também é um trabalho feito com réguas. Bem interessante. Dá a impressão que é complicado, mas é facílimo, delicioso pra fazer. Dá pra crescer, fazer maior. E o interessante é que cada vez que você faz uma técnica, utilizando uma régua ou não, você aprende a desenvolver outros trabalhos. Porque a gente vai abordando. Olha, você também pode fazer isso. Mostra uma imagem ou mostra um outro trabalho. Então, é bastante enriquecedor. Esse trabalho é bem bacana, também. É uma borda legal. Então, eu coloquei ele aqui pra gente falar que tudo isso também é matéria, tá? Como fazer o acabamento, como fazer. Esse também demonstra um estilo, que é o estilo country. Ou primitivo, também, por causa das cores. Então, ele também é matéria. Super fácil. Esse aqui tem um vídeo pra fazer. Esse outro trabalho, também, é o race. É bem interessante. Ele tem o mesmo acabamento, olha. Mas olha já que carinha diferente, né? Por causa do tecido, que é de outra cor. Esse também é um trabalho super rápido de fazer. Muito fácil e delicioso. Esse aqui também é super interessante. Engraçado é que, assim, ele tem tanto recorte, mas ele é rapidíssimo, por causa da técnica que é utilizada pra fazer. Então, é muito gostoso. São quadrados grandes, só. Bem fácil de fazer, pra quando você quer fazer uma colcha, assim, olha. É esse, essa técnica aqui. Então, essa daqui é o outro que eu falei pra vocês, olhem. Mas aqui, olha o acabamento. Olha que lindo esse quilting aqui na borda, olha. Aqui a borda já está reta, diferente daquele que eu mostrei anteriormente. Olha, mostra aqui. Câmera main. Meu câmera main é o Bruno, tá? É, então, tem uma borda super diferente aqui, tem um encaixe. Então, isso também é interessante. Aliás, deixa eu puxar esse outro trabalho aqui, olha, que eu deixei separado. Porque, assim, às vezes você faz um trabalho. Você até sabe fazer a costurinha em Y, ou montar e tudo mais. Mas como é que você transforma isso num quadrado depois? Então, isso também a gente aprende a ver. Como montar, como aplicar, como fazer ele ficar com formato redondo, como você coloca a borda, como você transforma um trabalho numa colcha, num caminho de mesa, ou seja, lá o que for, tá? Deixa eu tirar esse aqui pra mostrar que esse também é um trabalho feito com curvas, com a mesma régua das alianças, como esse tem outros também. Um outro trabalho também feito com a régua, mas olha que efeito super interessante. Então, tudo isso, olhem só essa bordinha aqui, olhem. Então, não é só essa bordinha que a gente pode colocar. Então, o assunto borda, o assunto moldura, o assunto como montar um quilt, como calcular as medidas, como é que eu faço, tudo isso a gente aprende no nosso retiro, tá? Essa técnica é super interessante. Olha, essa aqui é uma colcha que chama Duas Irmãs, porque quando você faz esse trabalho aqui, você já faz esse aqui também. Não dá pra fazer os dois separados. Do jeito que você corta, faz um e faz o outro, tá? Outra coisa que a gente pode aprender são bolsas, né? A gente aprende a fazer zíper, algumas montagens de bolsa, então dá pra fazer também, como esse zíper, como esse zíper aqui também. Essa bolsa já é bem antiga, chama-se Bolsa Jovem. É bastante interessante. Então, assim, o retiro é uma... São três dias de costura do início até o fim do dia. A gente começa cedinho, às nove horas. Quem é de fora de São Paulo pode se hospedar num hotel que tem aqui perto. Aliás, tem vários, dá pra escolher, a gente tem convênio com eles. O Manuel vai buscar e depois vai levar. A gente tem sempre um café gostoso aqui, tem um almoço aqui do lado, bem pertinho, num restaurante que aqui do lado chama Restaurante do Pirata. Uma comida bem deliciosa. Então, a gente costura o tempo todo. Não necessariamente você precisa fazer o trabalho pra aprender, porque se a amiga do lado estiver fazendo, você pode fotografar, filmar, anotar, e dá pra gente trocar as dicas depois também, porque a gente monta um grupinho no WhatsApp. Então, o aprendizado continua posteriormente. Essa... O repartir aquilo que a gente aprendeu continua depois também, tá? A gente aprende a calcular as medidas, aprende tudo que vocês quiserem. Ah, eu tenho uma régua diferente, não sei como usar, pode trazer. Ou se... Aprender as nossas réguas que a gente tem aqui também. Então, como manipular o tecido? A gente abre o que vocês quiserem, vocês podem perguntar, e a gente vai colocando informação sempre em cima de todos os trabalhos que tem, tá? E divide com as outras que estão do lado. Então, se você quiser mais informação sobre o retiro, aqui, pra quem tiver no YouTube, tem mais informação, ou pra quem tiver vendo no Facebook, é embaixo, tá? Aliás, eu vou convidar vocês pra visitarem a minha página no Facebook, que é facebook.com.br Eliana Zerbinati. No Instagram também, já falei o endereço, é instagram.com.br Eliana Zerbinati também. Curtam o nosso canal no YouTube, e toquem no sininho, porque daí vocês vão receber, cada vez que a gente fizer novas postagens, vocês vão receber os avisos, tá? Então, os nossos telefones, pra quem quiser mais informação, é 011, é São Paulo, 2262-3845, ou 2936-3845, e o meu e-mail é zerbinati.me.com. Pelo e-mail também dá pra perguntar, e a gente vai passar todas as informações do retiro por e-mail, tá? Então, a data do retiro é dia 15, 16 e 17, agora de janeiro, tem pouquíssimas vagas, então tem que correr, tá? É pra quem é de São Paulo, quem é de fora de São Paulo também, visa criação, visa capacitação, pra quem quer dar aulas, quem é iniciante também pode vir, porque se quiser também pode fazer aquele trabalho de início, tá? Então fica bem agilizado, em três dias você pega todo aquele básico, que é o básico, não é porque é simples, é porque é a base de tudo, então é pra qualquer nível, tá? O importante é saber usar só o cortador, a régua, e aí já cortar só pra aproveitar mais, tá bom? Então o convite tá feito, vou esperar vocês, me liguem, compartilhem nossos vídeos, um beijinho e até a próxima!